Olá, gente, tudo bem? Eu quero bater um papo com vocês sobre aprender inglês e o seu foco em relação ao seu aprendizado. Tem gente que quer inglês só para fazer o TOEFL, que é um teste de proficiência internacional. Tem gente que quer inglês instrumental para algo específico, por exemplo, está fazendo mestrado e precisa aprender a ler aqueles textos direcionados à sua área científica, que seja mestrado, doutorado. Tem gente que quer inglês para um fim específico, inglês eu vou viajar e eu quero aprender só a me virar no restaurante, no aeroporto, no hotel e me localizar onde eu estou indo, então eu quero esse vocabulário só para esse fim. É interessante que antes de você começar a aprender inglês, você tenha esse objetivo em mente, para você não ficar frustrado e para você procurar o profissional certo. Só para você ter uma noção, eu vou fazer aqui uma comparação. Por exemplo, você vai a um médico clínico geral, mas você está com um problema na visão. Com um clínico geral, ele pode ter conhecimentos que vão te ajudar, mas geralmente o que ele faz? Ele te encaminha para um especialista. E por mais que ele seja um clínico top das galáxias, que sabe bastante coisa, ele ainda não vai saber tanto quanto aquele especialista da área específica que você precisa. Então, o que eu recomendo para você, gente? Procura um professor que tenha como forte aquela área que você precisa. Qual que é o meu forte? O meu forte é conversação. É ensinar você a falar, se comunicar, se virar, adquirir vocabulário, de todas as formas, através da música, de formas lúdicas. Esse é o meu forte. Se você precisar de alguém para o TOEFL, eu não me indico para você. Não que eu não seja capaz. Mas como tem, como é que eu digo, ferramentas específicas do TOEFL, para quem faz inglês instrumental, tem muitas ferramentas específicas ali que eu não domino, porque não é do meu interesse. Se hoje eu pegar algum curso que me instrua a ser uma profissional de TOEFL, eu sei que eu vou conseguir fazer com excelência. Mas não me interessa essa área. Se eu for ajudar alguém hoje com as ferramentas que eu tenho, eu não vou ter uma ajuda tão boa quanto um profissional específico do TOEFL. Tem gente de macetes do TOEFL que eu nunca ouviu falar. Porque TOEFL não é só conhecimento linguístico. Tem até lógica que você tem que usar na hora. Se você ficar nervoso, você perde. Então, é um teste de proficiência que nem sempre testa sua proficiência de acordo com como você estiver no momento. Ficou nervoso, passou o tempo, acabou, perdeu. Entendeu? Então, assim, tem vários cursos no Brasil. Eu posso indicar, se você tiver interesse, de profissionais que trabalham só com TOEFL, profissionais que trabalham só com inglês instrumental, e profissionais que trabalham só com a parte lúdica, a parte de falar, de treinar você. Mas pra que você não fique frustrado, então é bom que você procure. E tem gente que entra numa escola de inglês ou com o professor e fala assim, ah, a escola foi muito ruim, eu não aprendi a ler o meu texto de mestrado. Mas o curso não era pra você ler o texto de mestrado. Só que, às vezes, as escolas não explicam isso, os professores não explicam isso. Então, por exemplo, quando um aluno particular me procura, eu falo, você quer inglês pra quê? Se ele falar, eu quero pra minha tese de doutorado, eu encaminho ele pra outra pessoa, gente. Eu encaminho. Porque não é a minha área. É uma área também que não me interessa. E por não me interessar tanto, eu não vou fazer com excelência. Eu posso ajudar essas pessoas? Posso. Eu já fiz tradução pra mestrado, até pra doutorado, até pra pós-doutorado. Que foi isso aqui pra mim. Foi sofrimento. É porque eu não domino a área, então leva muito tempo. Então, se você quiser só falar inglês, procura um curso, um professor, me procura. Alguém que vai te ajudar a falar. Tem gente que não quer nem falar fluente, que é só pra um fim específico. Então, você tem que ter em mente o que que você quer exatamente pra procurar um profissional certo. Tá bom, gente? Então, cuidado. Tem muito professor por aí que dá uma aula boa de instrumental, de inglês pro TOEFL, dá. Mas se ele não for um especialista, você não vai estar recebendo de volta todo o seu investimento. Ok? Então, essa foi a minha dica do dia. Saiba exatamente o que você quer e procura o profissional certo pra atender você.